Boa tarde, meu nome é Ana Góes Mateiros, estou na presidência da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo e falo aqui enquanto participante do segundo fórum de entidades de arquitetura e urbanismo. É um fórum que traz como tema principal a mobilidade profissional e que nos interessa muito, porque não só a questão da mobilidade dos profissionais, mas a questão também das possibilidades de experiências de docentes e discentes podem ganhar um outro significado a partir dessas reuniões. Um outro ponto que me parece interessante é o contato com várias instituições, especialmente aquelas da América Latina, e que nos possibilitaram conhecer um pouco melhor os sistemas de avaliação desses países dos sistemas de ensino e algumas experiências de algumas faculdades de arquitetura. E eu acredito que os documentos que serão aqui assinados renderão ótimos frutos para a comunidade da arquitetura e do urbanismo.